aí pessoal pobre fazendo pobrice o toner da impressora laser acabou eu tinha um outro toner aqui original só que não era igual a embalado original na caixa não era igual da impressora então o que a gente faz corta uma janela aqui embaixo no depósito de toner faz um funil pega o outro toner desmonta com ele e larga o pó dentro do toner da impressora aí simplesmente cola uma fita tapa janela e não precisa desmontar inteiro né montar inteiro dá uma mão de obra isso aqui e às vezes pode até ficar sobrando peças não então melhor não vamos desmontar o toner só vamos abrir um uma janelinha recarregar e pôr para funcionar olha ali já tá recarregado já tá colado com uma fita de boa qualidade não vai despejar pó dentro da impressora vamos fazer o teste agora está aí funcionando cem por cento a impressão de antes já faltando o toner e a nova impressão é perfeita né o negócio é não sofrer muito né faz uma sujeira darada mas já tem que fazer as apobrisse sempre aquele abraço pessoal